A cena já virou rotina em diversas estações de metrô de São Paulo. Filas para embarcar, empurra, empurra, confusão. Passageiros afirmam que está cada dia mais difícil embarcar nos trens nos horários de pico. Muitos dizem que tiveram até que mudar a rotina, a fim de não se atrasar para os compromissos. Vanessa é diarista. Três vezes por semana pega o metrô rumo à zona sul de São Paulo. Sempre enfrenta dificuldades. Ela diz que a quantidade de gente é imensa. É um inferno. Está sempre lotado. Dia de chuva é pior. A produção do Jornal da Gazeta recebeu reclamações de pessoas que não aguentam mais enfrentar filas e superlotação nos horários de pico do metrô. Nós viemos até a estação Jabaquara, um dos lugares com mais reclamações, para ver de perto a situação. Logo no início da manhã, gravamos a entrada dos usuários na estação. É tanta gente que até parece o início da fila para passar nas catracas. Pelo menos 60 linhas de ônibus passam pelo terminal do Jabaquara, que fazem interligação com o metrô e transportam mais de 350 mil pessoas por dia. De acordo com a companhia, 16 mil passageiros embarcam na estação diariamente entre 7 e 8 horas da manhã. Este vídeo foi gravado por um internauta, indignado com a superlotação no acesso aos trens no metrô Jabaquara. Na plataforma, passageiros à espera confirmam que é difícil circular pelo local em alguns horários. Horrível. Horrível. É um estorno. É. Quanto tempo você demora para conseguir passar na catraca? Uns 20 minutos. Tatiane é gestante e diz ser muito cansativo enfrentar essa rotina todos os dias. Passar na catraca, terça-feira, estava um absurdo. E estava começando lá de fora mesmo. Muito interessante, fica mais cansado no serviço. E este é apenas o início da viagem. Quem segue adiante nas linhas acompanha os trens enchendo a cada parada. Na estação Consolação, a baldeação da linha 2 verde para a linha 4 amarela é cena quase inacreditável. Antes mesmo de acessar a linha amarela, as pessoas andam lentamente na plataforma da linha verde. Em outubro, a linha amarela, administrada pela iniciativa privada, completou um ano. Nesse período, foram transportados mais de 160 milhões de passageiros. É muito complicado, porque na verdade é cada 1% que você espera o pessoal da licença. Você não chega a tempo do trabalho. Entendi. E é sempre lotado assim? Entendi que é pior. Quem pega o metrô todos os dias, diz que de um ano para cá, o movimento se intensificou em todas as linhas. As vilas ficam aqui na escada, às vezes. Tem um tempo de espera de 20 minutos para entrar no metrô. Eu tive que mudar a rotina, acordar um pouco mais cedo, porque o metrô é muito cheio e às vezes não dá nem para entrar. E de acordo com o metrô, 93 mil usuários passam pela estação Jabaquara todos os dias. E segundo a companhia, esse número vem se mantendo estável desde março do ano passado. O metrô afirma ainda que o controle do fluxo de usuários nas catracas é uma estratégia operacional usada justamente para evitar o acúmulo de passageiros na plataforma. Em nota, a companhia diz também que está desenvolvendo estudos para melhorar as condições de embarque e desembarque dos passageiros na estação Consolação, além da distribuição do fluxo de usuários no corredor de integração com a estação paulista da linha 4 Amarela.